Olá, tudo bem? Hoje meu coração está super mega aquecido. Estou montando aqui a minha cesta para as mães solidárias. Espero que possa aquecer outros corações também de outras mãezinhas. Beijos! O Dia das Mães está chegando. Eu sou uma mãe solidária. Venha fazer parte você também com doações de alimentos e produtos de higiene. No Drag Blue, dia 8 do 5, no Centro de Estudos Julho Velho, Avenida Nossa Senhora das Vitórias, número 391. Vamos espalhar amor! Feliz Dia das Mães!